Bom, as competições e disputas continuam nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Claro que levando sempre a bandeira da integração e socialização entre os povos participantes. A repórter Sumaia Vilela, que acompanha os jogos, tem outras informações. Sumaia, uma boa noite pra você. Olá, boa noite Aline e boa noite a todos. Quem conferiu agora a reportagem sobre esportes aquáticos viu o maior solão aqui em Palmas. Pois é, não tem nada disso mais. No final da manhã caiu um temporal e por causa disso foi adiado o restante da competição de canoagem para amanhã de manhã. Hoje à tarde já parou de chover, o tempo tá melhor, ainda tá nublado. Mas as finais de competições programadas aqui pra Arena Verde estão ocorrendo normalmente. E logo mais tem final do futebol feminino e também do masculino no estádio aqui próximo. Mas amanhã é o último dia dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E pra fazer um balanço do evento, nós estamos aqui com o Marcos Terena. Ele é articulador internacional dos Jogos. Boa noite, Marcos. Ficou muitos momentos inesquecíveis, muitos momentos emocionantes desde antes da abertura oficial. Mas a gente consegue destacar os momentos mais importantes? Eu creio que o momento mais importante foi quando a gente pôde ver aqui na Arena a diversidade de povos. Por exemplo, os da Mongólia que fizeram a presidência do Arco Flecha, a cantoria dos índios da Rússia e também, claro, o esporte brasileiro como essa corrida da Dora dos índios Gavião. E sobre a organização? O que a gente pode destacar? O que foi legal? O que a gente pode copiar nos próximos eventos? E quais foram os desafios? O que é que precisa melhorar? A gente aprendeu aqui que a gente não pode confiar no homem branco. Porque nós pensávamos uma estrutura, de repente veio toda uma interferência das empresas, uma interferência da consultoria do PNUD. Isso atrapalhou bastante o nosso protagonismo como jogos. Isso atrapalhou bastante a criatividade, as apresentações e como a segurança, por exemplo, da força policial privada. Então nós temos que corrigir tudo isso no futuro. Mas a gente teve espontaneidade, o que teve de palmas assim na organização? Palmas às crianças, às pessoas, famílias simples que vieram do interior para participar. Isso emocionou muito a gente e ao mesmo tempo nos deu alegria, porque atingimos o nosso objetivo de estabelecer as novas alianças entre os povos. E para terminar, eu gostaria que o senhor falasse qual é a grande lição desses Jogos Mundiais para a sociedade em geral, para os indígenas? Nós estamos vivendo as vésperas dos grandes debates sobre as mudanças climáticas. Através dos povos indígenas, nós mostramos para o governo e também para as iniciativas privadas a questão dos encontros das raças, dos povos e a alegria de mostrar que esse é o mundo que queremos como paz, como dignidade. Obrigada. E amanhã está prevista a corrida de fundo, que é uma corrida de maior distância, de 8 quilômetros e 400 metros, que é a última modalidade que vai começar aqui nos Jogos Mundiais. E mais tarde, 24 etnias brasileiras e povos tradicionais de mais 23 países vão festejar pela última vez na cerimônia de encerramento. E olha, uma informação bem quentinha, foi definido aqui hoje à tarde o local e também a data de realização da próxima edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Vai ser no Canadá em 2017. Voltamos de palmas para Brasília com você, Aline. Integração, essa é a palavra que fica aí entre os povos indígenas. Sumaya, muito obrigada pela sua participação ao vivo.